A diferença de agradecer e de ser grato. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série sobre gratidão. Eu tomei a iniciativa de criar uma série com quatro vídeos falando do tema gratidão. Isso por conta da banalização que você já deve ter visto da palavra gratidão nas redes sociais. Será que as pessoas não estão confundindo obrigado com gratidão e vice-versa? Pois bem, nos vídeos anteriores nós começamos a falar sobre a importância de ser realmente grato. Então, para tudo o que você está fazendo agora e presta atenção. Também abordamos alguns dos benefícios que o sentimento sincero de gratidão pode proporcionar. E por fim, ainda tratamos de como a banalização do termo, usado como um mero sinônimo da expressão muito obrigado, afasta da essência de ser grato. Agora, reflita sobre um ponto. Será que você sabe realmente a diferença entre o simples ato de agradecer uma pessoa que lhe fez um determinado favor e ser realmente grato a alguém ou alguma coisa? Indivíduos que se consideram em um estado de gratidão autêntico costumam afirmar que se sente, de uma certa maneira, como se algo ocorresse dentro deles. Nada mais sinestésico do que essa afirmação. Não raro se dizem mais felizes que as demais pessoas, mas conectados aos outros e ainda mais abertos a novas oportunidades. É importante dizer que tudo isso nós estamos falando da gratidão genuína, não daquele obrigado acompanhado com esses gestos. É como se o agradecimento feito com sinceridade ao próximo e à vida os transformassem internamente e isso também se refletisse no mundo em toda a sua volta. Pois bem, um estudo norte-americano que monitorou o cérebro de alguns indivíduos demonstrou que após poucos meses exercitando a sua gratidão por meio da escrita, eles estavam ainda mais condicionados a serem gratos, algo que certamente lhe trouxe bastante benefícios. Ficou comprovado que o efeito de exercitar a gratidão é de fato duradouro. Duas semanas ou mesmo dois meses após a experiência, o cérebro se recordava daquele comportamento afetuoso. E olha que interessante, passava a agir de maneira mais afetuosa, espelhando exatamente o que havia sentido. Os cientistas envolvidos na pesquisa compararam esse treinamento ao que ocorre quando exercitamos um músculo. Ou seja, quanto mais se pratica a gratidão, mais propenso se estará a senti-la no futuro de uma forma bem espontânea. Por consequência, isso ajuda a reduzir a depressão e prolongar a sensação de felicidade no indivíduo. Se o estudo demonstraria que a gratidão pode ser fortalecida, será que ela pode ser contagiante? Algumas empresas aplicam um exercício que consiste no seguinte. Com todos da sua equipe, inicia-se uma dinâmica em que um integrante deve escolher um colega e agradecê-lo por algo que tenha tido relevância entre eles, área por área, departamento por departamento. Em seguida, quem recebeu o agradecimento escolhe outra pessoa da equipe e também a agradece. Quando o sentimento de gratidão vai passando de uma para a outra, o que se vê é uma maior conexão entre todos, graças ao fortalecimento da empatia e da confiança entre todos. Isso tem reflexos positivos em muitos aspectos, como a performance e a produtividade. A lição dessa situação é que ser reconhecido e valorizado pelo grupo por meio desse exercício de gratidão, se assim podemos dizer, cria um ambiente de mais engajamento. Faz cada componente do time querer fazer ainda mais, ultrapassando limites e buscando energia para entregar o que antes parecia inacessível. Ganha o indivíduo, a equipe e a empresa, que passa a apresentar resultados que podem ser considerados como efeito direto da gratidão. Fique ligado, nós estamos falando de gratidão e não de obrigado. Então eu quero lhe dizer, obrigado por assistir o meu vídeo. Esse foi apenas o terceiro vídeo da série de quatro vídeos sobre gratidão. Dizendo mais uma vez, se você perdeu o primeiro ou o segundo, vai no nosso canal, assiste o primeiro e o segundo, onde a gente discutiu bastante o que é gratidão e o que é obrigado, para sair dessa banalização que fizeram com esse, melhor dizendo, tão importante sentimento, que está sendo traduzido como uma simples palavra. Te vejo no próximo vídeo.